De acordo com o último relatório do NOA, divulgado nesta quinta-feira, entramos na fase de neutralidade do Oceano Pacífico e Equatorial. Ainda bem, né? Depois de três anos de laninha. Dessa maneira, boa parte do desenvolvimento da segunda safra de milho e dos cereais de inverno vão estar sob essas condições de neutralidade. E quem traz o panorama pra gente dos próximos meses é a Amanda Souza, da Exweather. Amanda, será que já dá pra gente falar que a próxima safra de verão vai ser mais úmida no sul do Brasil? Olá, muito boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos que nos acompanham através do Mercado e Companhia. A NOA confirmou nesta última quinta-feira, dia 9, o término do fenômeno laninha. E agora a gente entra em neutralidade do Oceano Pacífico. Esse mapa já mostra as temperaturas mais aquecidas, tanto no Pacífico Leste, quanto também no Pacífico Central. Isso não quer dizer que já entramos em um elminho diretamente, estamos em neutralidade. E segundo as projeções, em comum consenso entre o IR e também a NOA, é que ao longo desse outono de 2023, tenhamos a influência de um Pacífico neutro, a neutralidade. Isso não quer dizer que tudo vai acontecer dentro da normalidade. Mas já olhando a projeção dos próximos trimestres, a tendência é da instalação do fenômeno El Ninho, marcado aqui pelas barrinhas em vermelho, a instalação desse aquecimento da água superficial do Oceano Pacífico, já durante o segundo semestre de 2023. E com essa neutralidade, antes da chegada do El Ninho, a gente já fica de olho nas consequências. O que isso traz de impactos para as áreas produtoras? Bom, para esses primeiros três meses, durante o outono de 2023, com relação à precipitação, ainda contamos sim com uma chuva um pouco abaixo da média em áreas da região sul do Brasil, uma chuva até dentro da normalidade em grande parte do Brasil central. O grande destaque é com relação à chuva que vai diminuindo em áreas produtoras já do Mato Piba, inclusive já nesses próximos três meses. Mas falando da neutralidade do Oceano Pacífico com relação às temperaturas, isso porque a gente fica de olho aqui, abril, maio e junho. Já durante o outono, quando tinha influência do fenômeno Laninha, já tínhamos a preocupação com as primeiras ondas de frio, com o avanço das geadas atingindo as áreas produtoras. E com essa neutralidade, diminui essa chance, esse risco para ondas de frio acontecendo, já durante o mês de maio, por exemplo. Então, as ondas de frio devem ser menos intensas e também menos extensas pelo Brasil. Nesses últimos três anos, tivemos registros de várias geadas, inclusive fortes, não só na região sul, como também no sudeste. Temperaturas baixas, atingindo áreas produtoras, inclusive de café. Então, com essa neutralidade do Oceano Pacífico, diminui esse potencial de um frio muito intenso, de um frio também muito duradouro ao longo do outono. Agora, com relação já a projeções da safra de verão, em condições naturais de El Ninho, o que ele provoca? Um aumento da chuva na região sul do Brasil? É o que os produtores esperam muito, que só assim vai ser capaz de reverter o déficit hídrico dessas áreas produtoras enfrentado durante essas últimas três safras. Em contrapartida, como a chuva fica mais concentrada na região sul do Brasil, um tempo mais seco acaba se instalando em áreas produtoras do Mato Piba. Então, aumenta o risco de estiagem. E falando das áreas do Brasil central, centro-oeste, sudeste, em termos naturais de El Ninho, a atmosfera fica mais aquecida. Mas a boa notícia é que diminui também o potencial para chuvas da primavera atrasarem. Então, a expectativa é sim de chuvas dentro da normalidade, mas com temperaturas muito elevadas. Agora, a gente volta a falar do tempo ainda desta sexta-feira. A expectativa de pancadas em grande parte do Brasil, desde a região norte até pontos ainda do sul. Há potencial de temporais, inclusive, durante esta sexta-feira. Principalmente nessas áreas em vermelho do mapa, desde áreas aqui do Rio de Janeiro até Mato Grosso, não se descarta o risco de temporais na tarde desta sexta-feira. Uma chuva que pode vir acompanhada por ventos, por trovoadas, descargas elétricas e a grande preocupação dos produtores, eventual queda de granizo. Falando das temperaturas que servem como combustível para esses temporais, máxima de 30 graus em Belo Horizonte, 31 graus em Cuiabá, até 32 em Porto Alegre. Aliás, uma nova massa de ar seco e ar quente volta a se instalar no Rio Grande do Sul. Então, a preocupação continua e grande. Com relação à chuva dos próximos dias, ainda um tempo muito seco no Rio Grande do Sul, pouquíssima chuva ainda em grande parte da Bahia, norte de Minas Gerais, enquanto que a chuva arada ainda não deve dar trégua. Em áreas produtoras, principalmente São Paulo, áreas aqui da Alta Mogiana em especial, Mato Grosso do Sul, áreas mais ao norte de Mato Grosso e ainda nessa faixa da região norte. Desde áreas do norte do Ceará até o Amazonas, previsão de muita chuva acumulados em cinco dias que podem ultrapassar até mesmo a casa dos 100 milímetros. É com você aí no estúdio, Priscila. E agora é hora da sua participação aqui no Mercado e Companhia. Nós recebemos dois pedidos de previsão do tempo através do nosso WhatsApp. O primeiro é do João, ele é de Água Boa, Minas Gerais, e quer saber se há previsão de chuva por lá nos próximos 60 dias. E o segundo pedido veio através de um vídeo, olha só, do Epaminondas. Dá uma olhada. Bom dia, Mercado e Companhia. Meu nome é Epaminondas e sou aqui da região de São Timóteo, do município de Livramento de Nossa Senhora, Bahia. Eu queria saber a previsão para esses próximos três meses aí. Março, abril e maio aqui para a nossa região. Como é que fica aí? Gostaria de saber a resposta de vocês. Então, boa tarde e muito obrigado. Preciso usar um chapéuzão mesmo, um chapéu para a gente poder aguentar o sol da Bahia. Então, eu quero agradecer ao João Epaminondas pela participação. E a gente vai saber agora com a Amanda Souza, que vai responder aí para vocês. E vamos às nossas interações desta sexta-feira. A gente começa respondendo a pergunta do Epaminondas, que mandou mensagem para a gente do distrito de São Timóteo, no município de Livramento Nossa Senhora, na Bahia. Querendo saber como é que fica esse comportamento da chuva no decorrer desses próximos três meses. O tempo está muito seco na Bahia, baixos índices de umidade no solo, inclusive. Nesses próximos dias, pouca coisa deve mudar. Mas a tendência é que durante a segunda metade do mês de março, tenha chuva nessas áreas produtoras. Inclusive, a chuva volta a ficar mais organizada, espalhada de forma geral no Mato Piba. Então, na Bahia, nessas áreas de São Timóteo, a expectativa de melhorias dessa chuva, do retorno dessa chuva, somente na segunda metade do mês de março. A boa notícia é que para o mês de abril, a expectativa é de chuva mais organizada no centro-norte do Brasil. Então, nessas áreas de São Timóteo, há potencial de chuva dentro, até mesmo levemente acima da climatologia, ao longo do mês de abril. O que não quer dizer que vai chover todos os dias, algo que deva atrapalhar as atividades de campo, mas sim, depois de um tempo mais seco nesse mês de março, principalmente nessa primeira metade do mês, em abril, a chuva tende a ser um pouquinho mais organizada. O que não deve ser mantido no mês de maio, em que a tendência é que essa chuva migre mais para áreas do centro-sul do Brasil. Então, nessas áreas da Bahia, uma tendência de chuva dentro ou até mesmo abaixo da climatologia. A nossa segunda interação de hoje veio uma pergunta do João, lá de Água Boa, em Minas Gerais. Também com essa preocupação da chuva no decorrer desse mês de março, também no mês de abril. Nesse mês de março, o tempo está bastante seco. Assim como na Bahia, está muito seco também em áreas do norte de Minas Gerais. Então, nessas áreas, ainda há expectativa de pouca chuva no decorrer desses próximos dias. Na segunda metade do mês, há a tendência, sim, de retorno das chuvas em áreas do centro-norte mineiro, mas uma chuva que ainda deve ficar dentro ou até mesmo abaixo da climatologia no somatório final do mês de março. Já no mês de abril, uma chuva voltando a se espalhar de forma mais organizada, mais frequente também. Então, o mês de abril tende a ter chuvas acima da climatologia nessas áreas de Minas Gerais. É com você aí no estúdio, Priscila.